Aumenta que a diferença dele, do Neymar, dele para o outro é o salário, o resto é subigual. Exatamente, eu jogo melhor que o cara, agora o salário, ó. É isso aí. Boa noite a todos, a Natal, o que eu estou dando aqui é Ramon. Gente, um grande prazer estar com vocês, tá? Então a gente vai iniciar hoje. O problema todo é isso, eu configurei aqui para as pessoas entrarem, sem precisar pedir autorização. Ah tá, eu vou desativar aqui, eu acho que agora vai dar certo. Não vai nem precisar pedir autorização para entrar não, porque senão tem que parar aqui o curso para autorizar. Bom, já está gravando, vou compartilhar a tela para a gente começar, tá pessoal? Vamos lá, só um minutinho. E a apresentação também, nós vamos disponibilizar para vocês, tá? Então assim, ou seja, vamos disponibilizar todo o material aí, para que vocês possam utilizar. Vamos lá, estou começando a compartilhar a tela. Todos veem aí a apresentação? Beleza, vamos combinar o seguinte, já que somos muitos aqui, eu peço que vocês, eu vou, vai ter um momento, ao longo da apresentação, que eu vou dar algumas paradas e vou perguntar se tem dúvidas, tá? Isso tudo para evitar a interrupção continuamente. Então, eu vou passar tipo uns 10 slides aqui, aí eu dou uma parada, tá? Aí eu pergunto se alguém tem dúvidas. Se vocês quiserem, eu acho até melhor vocês colocarem as dúvidas no chat, tá? Para evitar, que aí eu vou lendo e vou respondendo. Talvez seja até melhor. Vocês podem ir já escrevendo as dúvidas no dia que eu for apresentando, tá? Positivo? Podemos começar? Então, gente, vamos lá. Boa noite a todos, então. Então, vamos iniciar concretamente hoje o nosso curso, né? Como produzir água na propriedade rural. Esse é o nome, eu acho que eu já comentei com vocês, que é o nome fantasia, nesse curso de extensão que está vinculado aqui ao nosso programa de doutorado. Tá? É importante destacar aqui, na verdade, o que nós vamos fazer nesse conteúdo, nesse curso de extensão, é destacar a questão da conservação de água e solo. Então, nós vamos ver aqui conteúdos, teorias vinculadas a esse tema. Vamos ver técnicas, vou passar aqui algumas informações para vocês. Logicamente, por ser remoto, a gente não vai entrar aqui num grau de aprofundamento no tema, até porque a gente tem aqui diferentes formações. Então, a gente vai tentar dar um conhecimento mais básico e vou tentar dar, como eu já comentei no nosso primeiro encontro, aplicações práticas aí para vocês. Essa foto aí, eu sempre gosto de dizer, que foto é essa? Essa foto aí é que eu tirei e eu estive há dois finais de semana atrás em Sana. Sana é na bacia do rio Macaé. Sana é a região serrana da bacia do rio Macaé. Macaé é aqui no estado do Rio de Janeiro, para quem não conhece. E a região de Sana é uma região belíssima. Tem um rio maravilhoso, cachoeiras, corredeiras, nascentes. É um lugar muito bonito. É um lugar que vale a pena, se alguém não conhece, vale a pena conhecer. Bom, então a gente vai iniciar o conteúdo falando um pouco do processo de erosão. Coloco aí a referência para que vocês vejam. No final de cada apresentação, eu vou sempre colocar as referências utilizadas ao longo do curso, como também os links, quando for possível, né? Os links para que vocês possam baixar os arquivos depois, tá? Até para não ficar enchendo o Drive lá com arquivos. Então, como a apresentação e o vídeo estará disponível para vocês, vocês poderão baixar diretamente do Drive. E aí lá na apresentação, vocês vão ter os links para poder acessar os documentos, tá? Então, já iniciando, então, a erosão, ele é um processo que continua sendo uma grande ameaça mundial. Muitas regiões do mundo têm, assim, agravado ao longo do tempo esse processo. Esse processo, ele, logicamente, ele tem uma vinculação muito forte com a questão do crescimento demográfico no mundo, né? Eu creio que todos devem saber, nós já somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, é muita gente. E, logicamente, esse crescimento demográfico exige maior produção de alimentos. Lógico que nós temos os usos inadequados, as práticas inadequadas, que nós vamos ver aqui, e que acabam refletindo nesse processo, que talvez seja um dos principais processos aí que causam a degradação nos solos, do mundo como um todo, tá? Então, esse relatório aí da FAO, FAO é uma instituição vinculada à ONU, né? Que trabalha a questão da alimentação e agricultura. E ela tem uma série de publicações. Então, se alguém desejar se aprofundar em temas, a FAO tem uma série de publicações, cadernos de publicações, muito usadas em programas aí, muito mais de mestrado, de doutorado, então, tem publicações interessantes. Algumas publicações estão disponíveis na internet, tá? E a gente vai trazer aqui para vocês. Bom, então, esse relatório aí, de 2015, considerou que a erosão, aí a erosão, de uma maneira geral, ela é uma das principais ameaças aos solos em 5 das 7 regiões do nosso planeta Terra, tá? Então, na África, Ásia, América Latina, Oriente Médio e Norte, Norte da África e América do Norte, se mostraram aí, bastante impactados pela questão da erosão hídrica. E apenas a Europa, América do Norte e o Sudeste do Pacífico, é que se mostrou, se apresentou com alguma melhoria, alguma redução nesse processo erosivo, tá? Então, é um processo bastante preocupante. Nós veremos aqui, ao longo do curso, não só hoje, mas ao longo do curso, os prejuízos que esse processo de erosão causa a agricultura, ao meio ambiente, aos recursos hídricos. Então, vamos estar falando bastante sobre isso aqui, tá? E a gente vai tentar detalhar esse processo para vocês e como que ele pode ser, vamos dizer assim, combatido de uma maneira bastante sustentável, tá? A erosão do solo, portanto, é uma ocorrência natural. Então, o processo de erosão, ele existe naturalmente na natureza. Ou seja, é até redundante falar naturalmente na natureza. Mas, quando um homem entra no processo, ele simplesmente acelera esse processo, tá? Acelera como? Ele acaba tendo algumas atividades, principalmente as atividades agrícolas. Muitas vezes, atividades agrícolas se feitas de forma incorreta, tá? É até, assim, eu costumo dizer que hoje nós não temos, vamos dizer assim, nós temos muita tecnologia na área agrícola. A grande dificuldade nossa aqui no Brasil, dependendo da região, mais ou menos, aqui, por exemplo, estou aqui no estado do Rio de Janeiro, norte do estado do Rio de Janeiro. É uma tremenda dificuldade você passar conceitos básicos, conceitos de curva de nível, conceitos de proteção do solo, né? E aí a gente fica pensando, ah, são só os condutores rurais. Não, muitas vezes técnicos, experientes, que têm conceitos ultrapassados e que não se preocupam em, vamos dizer, em conservar as características do solo. Então, esse processo de erosão é um processo que é natural, mas que o uso humano, né? A forma inadequada que o ser humano faz, muitas vezes, fazendo uma utilização do solo, além da sua capacidade de suporte, provoca esse processo, né? Com o desprendimento do solo e o seu transporte, e assim agravando ao longo do tempo, tá? A gente chama atenção que, basicamente, aqui, esse relatório aponta três fatores principais que provocam o processo de erosão. a água, principalmente a partir das chuvas, e aí as chuvas intensas, o vento, a chamada erosão, a água, a água de chuva, a chamada erosão hídrica, nós veremos com mais detalhes. O vento, a chamada erosão eólica. Para quem mora perto de regiões praianas, sabe bem o que é uma erosão eólica, principalmente aí, quando o vento está forte, né? Eu estou aqui na beira da praia, estou a 200 metros ao meio da praia. Tem dia aqui que venta tanto, a gente joga muita areia, né? E aí, de novo, o homem entra no circuito, porque ele acaba retirando a vegetação da restinga, ele acaba desprotegendo aquele solo, que é um solo arenoso, e facilita o transporte dessa areia, né? Esse solo arenoso, nessa ação do vento. E é um outro fator que esse relatório também coloca, relatório da ONU, da FAO, é o cultivo. E aí, de fato, o cultivo, quando mal manejado, quando feito de maneira inadequada, quando feito de maneira insustentável, ele também acaba sendo um fator importante de acelerar. Eu acho que o termo melhor do que provocar é acelerar o processo erosivo, que é um processo natural, mas que é acelerado com o mundo indevido do homem, tá? É lógico, evidente, que as perguntas eu estou vendo aqui, pessoal, mas, como eu disse, eu vou deixar para responder daqui a pouco, tá? Vocês podem ir colocando aí, fique à vontade. Como eu disse, esse processo de erosão, ele é um processo natural. Ah, então, existe alguma técnica que o homem consegue produzir e não provocar erosão, não acelerar, aumentar esse processo erosivo? Impossível. Mas você tem metodologias, você tem técnicas que você pode, lógico, causar o aumento do processo erosivo, mas em patamares, ou limites aceitáveis, tá? A gente vai falar também, ao longo do curso, sobre esse tema. Bom, continuando. Então, cada um desses três processos aí, a água, né? Das chuvas, principalmente, o vento e o cultivo, eles, distintamente, eles acabam provocando, como eu disse, o desprendimento do transporte do solo e cada um também requer abordagens diferentes para diminuir as taxas de erosão associadas. Então, em cada parte do mundo, o que o relatório está querendo dizer é que em cada parte do mundo tem uma situação específica que deve ser tratada em função daquelas condições. E aí, não são só condições físicas, tá, pessoal? Condições naturais, do ecossistema ali que está sendo analisado. Mas também tem condições econômicas, condições sociais. Então, a solução, ela vai variar de acordo com o local que se pretende controlar esse processo, tá? Bom, em algumas regiões do mundo, todos os três tipos de erosão operam simultaneamente na paisagem. e a identificação dos processos ocorrem em um local é um elemento-chave do controle de erosão. Então, imaginem que existem, sim, regiões do mundo que sofrem tanto a erosão hídrica, tanto a erosão eólica e também o processo de erosão causado aí por práticas inadequadas de cultivo, de agricultura. Esse autor aí, ele inclui a erosão do solo pela movimentação das terras, né? E vamos pensar, por exemplo, na China, onde existem grandes estabeleiros para poder cultivar aquele mundo de gente, que é uma população muito grande. Então, a produção ali é feita, por exemplo, em tabuleiros de arroz. E ali, com certeza, a movimentação de terra, você já deve ter visto, nunca fui lá, mas a gente vê muito filme, aqueles carros, grande boi, uma tábua arrastando, aquilo tudo ali é para quê? Para nivelar o solo. Então, nesse processo, estou dando um exemplo, você pode, sim, acabar despreendendo o solo e acelerando o processo de erosão. Uma outra prática também, inclusive, aqui na minha região tem muito, é a extração do solo. Aqui na região, aqui da Baixada Campista, né? Campo do Goitacazes, tem uma grande, tem um grande depósito mineral de argila. E essa argila movimenta aqui mais de 150 cerâmicas. tá? Então, o que a gente vê lá no campo, nesses locais, quase sempre, são grandes buracos, grandes crateras, Tem alguns lugares que estão sendo impressionantes e foram extrações de argila no passado, né? Para fazer tijolo, e que causaram grandes impactos, né? Meu amigo Neymar, que está lá no Minas Gerais, sabe muito como é que eu vou dizer. Eu me lembro que eu fui numa estrada de Barbacena para Lavras, é uma BR, não me lembro do nome da BR, e eu fui obrigado a parar na estrada, Neymar, para tirar foto das crateras que são feitas lá por conta da extração de minérios, né? Uma coisa impressionante, porque tem toda uma condição ali de solo, e quando você retira a camada horizonte A e B, deixa descoberto o horizonte C, né? Do solo, e é altamente suscetível ao processo de erosão. A gente vai falar mais sobre isso, mas a medida que a gente for caminhando, eu vou comentando aqui com vocês, tá? Bom, a erosão hídrica tem sido mais amplamente estudada de todos os tipos de erosão. No Brasil, já adianto, é o principal tipo de erosão, lógico, nós temos algumas regiões posteiras, nós temos lá no Maranhão, temos algumas áreas no processo de desertificação do Nordeste, mas sem dúvidas nenhuma, até por estar a maior parte do nosso país numa região tropical, a erosão hídrica, ou seja, a erosão causada por chuva, é a que tem sido mais estudada por pesquisadores, por órgãos aí de Estado, de pesquisa, Embrapa e outros, tá? Então, a gente vai estar discutindo aqui, trazendo informações e dados aqui para vocês. Na erosão hídrica, o desprendimento do solo, da massa do solo, ocorre de duas maneiras, depois eu vou dar corrigida aí no slide antes de mandar para vocês. Os efeitos que ele chamou de respingo da gota de chuva, ou salpico, ou salpique, e aí alguém vai falar assim, mas o que é isso? Se alguém tem costume de ir no campo, na roça, ou mesmo em casa, na cidade, se você tem uma chuva e você fica perto da sua casa ali e o telhado fica pingando na terra, daqui a pouco você vai olhar a sua calça, a sua perna cheia de grãos de solo, aquilo ali é o salpico, ou esse respingo da gota. É um processo que parece até, de certa forma, vamos dizer assim, infantil, porque aquilo ali sempre chamou atenção, mas aquele processo ali, nós veremos, ele é responsável por um processo, por um outro processo chamado selamento ou encrostamento superficial que causa grandes prejuízos porque ele impede a infiltração de água no solo e provoca o chamado escoamento superficial. Então, é um efeito importante causado pela erosão hídrica. E o segundo, as forças exercidas pela água causam o chamado escoamento superficial. Ele vai ter aí, ele é muito dependente de uma série de fatores. No solo, da presença de matéria orgânica, decrevidade do solo, manejo, etc. Da chuva, da intensidade da chuva. Nós vamos estar comentando aqui com vocês. Vamos só mais um pouco. A erosão eólica é um outro tipo de erosão. Só vamos comentar algumas informações aqui. A imagem aí, sempre tentando fazer essa correlação, ocorre principalmente em ambientes áridos e semiáridos. Aí, a gente, pensando aqui no Brasil, nós podemos pensar no Nordeste brasileiro, principalmente, Maranhão. Então, nós temos ali situações onde a erosão eólica, ela é bastante importante. Eu não sei se tem alguém aqui do Nordeste, mas, inclusive, tem registro de cidades que sumiram por conta dessa erosão. Areia transportada, cobrindo cidades, e as pessoas têm que mudar. De vez em quando, a gente tem algum registro dessa natureza nas reportagens. e aqui eu chamei atenção para a situação que existe no Saara, no deserto de Saara, e também no Sahel. O Sahel é a região que fica ao sul do Saara. Na verdade, é uma região que tem dois fatores muito interessantes. É uma região extremamente povoada, densidade demográfica altíssima e também pautérrima e que o Saara, que é o deserto, ele está crescendo para o sul, para essa região. Ou seja, pobreza chamando mais pobreza, causando mais degradação do solo em função da falta de opção. Então, é uma coisa bem interessante. continuando, na erosão eólica ocorre também o desprendimento do solo por conta das forças exercidas pelo vento na superfície do solo. E porque o efeito do solo destacado acaba, de alguma forma, recocheteando na superfície do solo a favor do vento e provocando essa chamada saltação. Então, a partícula, isso é bem tranquilo para a gente entender quando a gente vai à praia. verdadeiramente o chicoteamento que você leva quando o vento está muito forte, aquelas partículas de areia transportadas acabam, vamos dizer assim, atingindo. Aqui na região que eu estou é bem interessante. Eu estou aqui em São João da Barra na praia de Atafona, aqui no Balneário. Só que quando você segue a Avenida Atlântica e chega à praia de Bruçaí, a vegetação lá já foi removida. Então, muitas vezes o vento atuando em épocas do ano, ele acaba aterrando não só o asfalto, mas também os bares, casas que ficam do outro lado do asfalto contrário ao mar. Então, mostra claramente essa ação do vento provocando a erosão eólica. Então, o transporte do solo ocorre dentro do fluxo do vento e o tamanho dos grãos transportados dita grande parte da distância do transporte. E esse tamanho dos grãos transportados pelo processo de erosão eólica, logicamente, vai depender da energia com qual o vento vai transportar esse sedimento. em alguns casos a distância do transporte pode ser de centenas de quilômetros do ponto de escolamento. Isso vai depender muito das condições. Você tem grandes nos desertos, você tem grandes eventos de vento, tempestades de vento e que acabam transportando isso a muitos quilômetros. Então, essa ocorreu nos Estados Unidos em 1930 uma grande erosão eólica no oeste, naquela região que tem uma região presércica lá e isso acabou propiciando o quê? A criação do serviço de conservação de solos dos Estados Unidos e também um outro órgão, esse PFRA, que é a sigla para não escrever tudo aí, lá no Canadá. Tudo isso decorrente desse evento de devastação que aconteceu no evento de erosão eólica nos Estados Unidos. Logicamente, aqui, pessoal, estou trazendo algumas informações para vocês e vocês poderão se aprofundar um pouco mais pesquisando nesses documentos que eu vou passar o livro. Quando chegar a erosão no Brasil, eu dou uma paradinha para ler o chat aqui e ver as perguntas. Bom, então, continuando a erosão no mundo, esse autor aí, ele fez uma estimativa das áreas afetadas pela erosão, lógico, que já passaram aqui há quase 26 anos, esses números, eles certamente foram agravados, até por conta, como eu disse, do crescimento populacional, de todos os impactos e de todas as políticas, inclusive, do Brasil que a gente tem acompanhado, que acabam, vamos dizer assim, de certa forma, proficiando, aumentando esse processo. Quando você tem algum tipo de expansão, principalmente da agricultura, essa expansão, se ela não for bem planejada, ela pode acelerar esse processo de erosão. Então, aqui ele coloca 12% na América Latina, 18% na América do Sul, 19% na Oceania, 26% na Europa, 27% na África, a África é imensa, 27% na África, é uma área bem superior a todas essas áreas anteriores aí, e 3% na Ásia. Então, assim, são dados bastante preocupantes. Eu coloquei aí para vocês uma informação de um trabalho do Prusky, que foi o professor que foi meu orientador na Edi Sosa, não sei se nem mais deve conhecer, não sei se outras pessoas conhecem, ele, no pós-doutorado dele, ele desenvolveu lá um trabalho de modelagem aonde ele, o resultado da sua simulação mostrou que o aumento de CO2 na atmosfera, que é algo que vem acontecendo ao longo dos anos, com a crescimento do protocolo, ele acaba, na simulação que ele fez, aumentando a produtividade e a biomassa. Só que esse aumento também provocou um aumento de temperatura, isso são dados de simulação, tá, pessoal? Então, são feitos em computador, alimentando uma série de dados. Então, o aumento de temperatura provocou um efeito mais expressivo no aumento de perda de solo, 102%, e no aumento do escoamento superficial, tá? Então, o que nós estamos querendo dizer com essas informações aí? Nós temos um aquecimento global, nós temos um aumento, consequentemente, de temperatura, então, a gente pode, segundo a simulação que ele fez, e as simulações do painel intergovernamental tem mostrado isso também, ele mostrou que a gente vai ter aumento nas perdas de solo e aumento no escoamento superficial, ou seja, agravando esse processo de erosão em todo o mundo, tá? Repito, isso são resultados de simulação, né, de predição, de previsões a partir desse aumento de CO2 e a consequente aumento de temperatura. professor? Então, vamos combinar assim, para quem entrou depois, eu vou dar uma paradinha aqui, quem tiver pergunta, escreve no chat, eu vou responder uma a uma, tá? Para a gente poder ter uma dinâmica aqui, porque se todo mundo resolver falar, eu vou ter dificuldades aqui de conduzir o processo, tá? Nós estamos com 42, estamos 100 pessoas, tá bom? Eu vou continuar aqui, já vou dar uma paradinha aí para tirar as dúvidas, tá? Bom, é, boas práticas em conservação de solo e água. Então, aí eu já mudei o material de referência, olha aí essa publicação, que é possível a gente baixar da internet, eu vou mandar o link para vocês, esse aí é a CATE, né, é o órgão lá do, do, do estado de São Paulo, tem essa publicação aí, São Paulo é uma referência muito importante na área de conservação de solo e água, tá? E aí, ele tem essa publicação com algumas boas práticas que a gente vai estar discutindo aqui com vocês. Então, o primeiro conceito aí, o conceito, o processo erosivo, de erosão, é, processo erosivo, dada a sua intensidade, além de degradar o perfil do solo, ele é a causa de primeiro, é a causa primeiro de outros, outros problemas aí, como a baixa produtividade e até o empobrecimento no meio rural, já estamos chegando já na nossa propriedade rural, tá? Então, os problemas de produção agrícola, de água para uso múltiplo, tem causas interligadas, tendo em vista com as principais daquelas vinculadas a uso, a manejo, conservação de solo e consequência do processo erosivo. Bom, o que ele está querendo dizer com isso? Esse processo erosivo, ele não só causa prejuízo na propriedade daquele, da onde o processo aconteceu, mas ele causa também, como eu disse no início, prejuízo, né? Em termos econômicos ali, por exemplo, no escoamento superficial, você acaba perdendo adubo, toda e qualquer a camada ali orgânica do solo, sedimentos, ou seja, você tem um prejuízo na propriedade. Você acaba levando contaminação para os recursos hídricos e esses recursos hídricos acabam ficando eutrofizados e aí você tem um desequilíbrio naquele ambiente e aquilo ali acaba comprometendo a qualidade de água e aquilo ali acaba aumentando o custo para tratar essa água, para abastecer, não só na área rural, mas também nas cidades, ou seja, o acúmulo de prejuízo é muito grande. Eu estou aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul. A quantidade de sedimento que existe dentro do Rio é uma coisa impressionante. da onde vem esse sedimento? Da onde vem tantos bancos de areia? É desse processo erosivo que acontece na bacia. A gente vai falar mais sobre isso mais à frente. Então, aqui, avançando um pouco mais, são dois gráficos interessantes que o primeiro da esquerda mostra um esquema onde associa a baixa produtividade com um agente e resultado de erosão. Então, se você tem práticas inadequadas de produção, você acaba não só causando ali a menor cobertura do solo, a menor presença de matéria orgânica, a degradação do solo, física, química e biológica, mas também você acaba deixando o solo suscetível a esse processo erosivo. Já a figura dois é a erosão do solo e seus efeitos. Então, na propriedade rural, já cheguei na propriedade rural, a gente tem algumas consequências bastante preocupantes, que eu já comentei aqui, mas é importante sempre ressaltar. Nós temos a questão da baixa produtividade, a erosão do solo provoca a baixa produtividade, a baixa produtividade acaba intensificando o processo de erosão. Então, é uma vinha de mão dupla aí. A degradação do solo, ela é, ela provoca a erosão e a erosão acelera ou agrava a degradação do solo. A poluição dos mananciais, aí sim, é uma situação de mão única, você contamina os mananciais, os recursos vírus, isso é um problema sério. Eu aqui, eu não sei se eu falei para vocês, eu sou representante aqui do Instituto Federal Fluminense do Comitê de Bacia, nessa última gestão que nós estamos terminando agora. Eu sou diretor administrativo, então, eu tenho acompanhado bastante, com bastante preocupação, a questão da qualidade de água aqui na nossa região hidrográfica nobre, uma região imensa, é a maior região hidrográfica aqui do estado do Rio de Janeiro, nós temos problemas seríssimos de vazão de quantidade de água e de qualidade de água. A maior parte se deve a esse processo erosivo, são práticas inadequadas em toda a bacia. É lógico que é o Rio Federal, que é o Rio Paraíba do Sul, ou seja, não depende só do estado do Rio, mas aqui na região hidrográfica a gente tem muitos problemas. E por fim, esse aporte de sedimentos no Rio acaba causando com bastante gravidade problemas de enchentes e assoreamento de imanãs de águia. À medida que a gente for avançando o curso, tem muitas fotos aqui aéreas recentes do Rio Paraíba do Sul, eu vou compartilhar aqui com vocês para que vocês conheçam um pouco das consequências desse processo. Bom, avançando mais um pouco, em função da erosão, como a gente comentou nos gráficos anteriores, ocorre a poluição, o assoreamento dos mananciais, consequentemente as enchentes, por sua vez, causam prejuízo de grande monta, principalmente nas cidades localizadas das margens do Rio. E nós sabemos que a grande parte das cidades se localiza historicamente às margens dos rios. Eu estou vendo aqui, por exemplo, a Tainara, que está aqui, a parte do Sul do Sul, e os prejuízos que nós temos, por exemplo, lá no Rio Piabanha, lá em Petrópolis, são coisas assim, impressionantes. vocês já devem ter visto o Rio, quando enche lá e é uma calha muito estreita, carrega carros, grandes desastres. Aqui também, na região do Baixo Paraíba do Sul, nós temos prejuízos tremendos aqui, nós temos enchentes históricas que causaram grandes prejuízos, e muito em função desse assoreamento que acontece nos rios. A erosão também tem causado prejuízos direto na produção, devido ao desgaste do perfil do solo e o arrastamento de quantidades razoáveis de insumos agrícolas. O uso e o manejo inadequado, como eu já disse, a gente vai discutir mais sobre isso, tem reduzido a cobertura vegetal. Então, assim, uma regra básica, pessoal, se você tem uma propriedade rural, se você atua como técnico, é agrônomo, como Neymar, ou você tem alguma atividade relacionada à área agrícola, qual é o princípio básico de proteger, de se evitar a erosão? Deixar o solo protegido. Como é que se deixa o solo protegido? Vegetação. Seja a vegetação viva e até mesmo a cobertura morta, que é a vegetação seca. É muito importante. se você tem uma lavoura, seja de café, seja de uma cultura temporária, o grande segredo é manter o solo coberto. E aí, o benefício não é só combate à erosão, mas também proteger o solo, da radiação solar, melhorar o ambiente em termos de temperatura. Você favorece o crescimento da biota, todos os seres vivos ali. Você cria um ambiente naquela região extremamente favorável, não só para evitar a erosão, mas também para poder ter outros benefícios com essa cobertura vegetal. Então, o uso e maneiras inadequadas do solo é que tem reduzido a cobertura vegetal e tem reduzido um outro fator que, quando você não tem cobertura vegetal, ele reduz bastante, que é a infiltração de água no solo. Se não há infiltração de água no solo, a chuva cai. Se ela não consegue infiltrar no solo, ela só vai ter uma destinação. Ela vai escoar na superfície e, junto com o escoamento, vai levar adubo, herbicida, sedimento do próprio solo, matéria orgânica, tudo. Então, o prejuízo é muito grande. A gente vai comentar mais à frente e acaba que esse processo, vamos dizer assim, ele só é perceptível quando ele está mais acelerado. Então, quando você tem uma erosão mais acelerada, uma erosão para o suco, uma erosão para o vó soroca, que são os estágios mais avançados. A erosão laminar talvez não chame muita atenção, mas você vai observando que ao longo do tempo, você vai diminuindo a produção, você vai vendo ali que você vai até gastar mais adubo, então, tudo isso tem função desse processo adubo. Deixa eu ir mais à frente, tá, eu vou mais avançar mais, é, perdão, tá, vamos aí, a erosão eólica, então, deixa eu voltar mais um aqui, pulei, desculpa, a erosão consiste, então, no processo de espreendimento da racha de partículas do solo, então, como nós já falamos, ela é causada pela água e pelo vento, principalmente, nós vamos aqui, nesse curso, destacar as ações da chuva, da água, tá, pessoal? Então, o que nós vamos tratar nesse curso, que é o principal para nós, é a erosão hídrica, tá, apesar de que algumas, alguns, algumas metodologias, né, técnicas, acabam também, vamos dizer assim, protegendo contra a erosão eólica, mas não é o foco desse curso, tá, esse processo, como eu disse, é um processo que desprendimento e arrasta, então, ele desprende, o desprendimento do solo, e depois, se ele está solto, né, as partículas de solo soltas, ele acaba transportando, e quanto ao tipo de agente causador, nós já vimos, ela pode ser o próprio vento, então, nós chamamos de eólica, ou a chuva, nós chamamos de hídrica, tá, então, a erosão do solo, ela hoje é causada, né, é a principal causa de empobrecimento das terras, né, ele chamou aí de depalpeamento das terras, tá, Então, nós temos a erosão eólica, nós já falamos, então, é uma definição para vocês, consiste no transporte de partícula, ação do vento, revestindo de maior importância nas regiões de canos com baixa precipitação, então, regiões mais secas, como o Nordeste, está sujeito a esse processo, alta incidência de vento, e pouca vegetação para proteger o solo, e a erosão hídrica, então, é o processo de esprendimento de arrasto de acelerado de partículas do solo causados pela água, principalmente as chuvas intensas. Essa erosão hídrica, então, é causada pelas gotas de chuva, nós vamos falar, né, porque a gente vai detalhar um pouco mais, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando eu digo, é provocada pela chuva, mas será que é toda chuva? Será que o tamanho da gota de chuva também não provoca uma erosão diferenciada? Tudo isso é importante. Tem mais uma informação, será que a chuva, aquela chuva que inicia forte no início e depois fica fraca ao final, aí tem a outra chuva que começa devagar, começa com baixa intensidade, e fica intensa no meio da sua duração, e tem o terceiro tipo, que começa fraco que só no final do evento que chove forte, que chove mais intensamente. Será que esses três tipos de chuva causam o mesmo processo de erosão? Então, a gente vai ver aqui também, tá? E a gente tem alguns trabalhos aí para mostrar para vocês. Então, aqui tem uma informação, uma, e um, e um, um pensamento interessante, né? É aquilo que eu falei de não perceber quando o processo está acontecendo. a dificuldade para visualizar as perdas decorrentes desse processo, né? Que é o processo de erosão, nos remete a um cenário em que as justificativas técnicas, né? Dos técnicos, acabam não sendo tão convincentes para que os governos, e aí, governo municipal, governo estadual e até governo federal, criem aí soluções políticas para poder, de uma forma conjunta, que também não adianta, por exemplo, o Roberto Reis, que é fazendeiro, tô brincando, não sei se é, mas se ele chegar lá na propriedade dele, ele faz uma prática de manejo, protege lá a propriedade dele, mas o vizinho não adota aquela prática. Então, por exemplo, no Paraná, essas ações são ações de governo do Estado. Então, quando faz uma ação, por exemplo, da construção de um terraço, que é uma estrutura mecânica de proteção, é feita de forma contínua e não de forma isolada nas propriedades, tá? Então, é uma ação de governo. Bom, agora eu vou parar, eu cheguei na parte de erosão hídrica no Brasil, tá? Aí eu vou ler o chat aqui e vou tentar responder as perguntas que vocês fizeram, tá? Tem bastante pergunta aqui, vamos tentar responder tudo aqui. Vamos lá. pegar lá do início. Aí nós temos boa noite, boa noite. Bom, o Roberto Reis faz uma primeira pergunta, professor, depois explica como a gente entra pela agenda. Agora eu vou pedir para você falar, que eu não entendi. Boa noite, professor, boa noite a todos, a todos. é porque no primeiro, na nossa live da semana passada, você explicou que a gente tinha uma opção, ah, perdão, deixa eu abaixar aqui, que a gente tinha uma opção de que não precisava mandar o link, que a gente, pela agenda do Google, a gente tinha acesso sem precisar do link, foi alguma coisa nesse sentido, eu não entendi bem, por isso que eu fiz a pergunta. aí você tem que usar o chamado Google Agenda, é uma agenda do Google aonde você faz o seu planejamento, as suas atividades. Se você, você tem que ter Gmail, você tem que ter um e-mail do Gmail, e lá você tem várias ferramentas, uma delas é o Google Agenda, e aí o que eu fiz? Eu peguei o e-mail de todo mundo, das 100, dos 99 curtistas, e coloquei lá no Google, na agenda do Google. Então, e agora também, eu desabilitei a necessidade das pessoas pedirem para entrar aqui, porque eu mandei só para vocês, tá, pessoal? Aí eu peço, por favor, que vocês não compartilhem esse link com outras pessoas. Por quê? Porque essa sala só cabe 100 pessoas. Então, se entrar mais de 100 pessoas, se chegar 100, ele não deixa entrar mais ninguém, tá? Esse Google Meet aqui é institucional e tem algumas regras de funcionamento. Então, tá, Roberto? Então, se você não conseguir, depois eu tento te auxiliar aí com o WhatsApp, tá? Ou você me manda lá, porque vocês têm meu contato no WhatsApp, porque eu deixo o grupo fechado, tá, pessoal? Porque são muitos grupos, então, se a gente não administrar assim, de vez em quando eu vou abrir, tá? Para vocês comentarem, mas eu fecho, tá? Eu fiz isso no outro curso e funcionou. Se não, é um monte de coisa que não tem nada a ver, nada assim, mas acaba que vira outra coisa, né, o grupo. Mas vocês têm meu contato, vocês podem entrar e falar comigo, tá? Ok, Roberto, vamos continuar aqui, então. A Marla, nós podemos começar, não estou vendo a apresentação, já está vendo a apresentação, Marla? Estou vendo sim, Vicente, eu entrei e saí de novo, tá? Obrigada. muito bom. Eu sei essa situação aí, eu sei que a coisa não é fácil não, para você aí não, mas obrigado por estar participando, né? E só lembrando, tá, pessoal? Está sendo gravado e eu vou colocar essa gravação no Drive e também no YouTube, tá? E vou mandar o link para vocês lá no grupo de WhatsApp. Então, eu queria pedir para quem não entrou no grupo de WhatsApp que entre, para a gente poder melhorar essa dinâmica de comunicação, porque senão toda hora você vai ficar mandando e-mail, e-mail é cansativo, estamos muito tempo, tá? Continuando. Ana Carolina aqui, Marla, vê se não ficou a tela, tá, aí é só para tentar ajudar a colega, né? O Bruno, professor Vicente, Bruno Rennes, não sei se a sua pronúncia é ela, é, professor Vicente, eu não recebi o link da reunião, me teve o link da semana passada, será que eu fui selecionado? Fui, lógico que foi, Bruno, eu estou estranhando. Tá bom, é porque é o mesmo link, né? É o mesmo link, é bem legal por isso, vocês já estão lá, tá? Tá bom, Vicente, legal. E eu estou mandando também, mesmo assim, estou mandando o link no WhatsApp, se você não entrar no WhatsApp, você tem que entrar lá, eu mandei um e-mail com esse link lá para entrar no WhatsApp. Obrigado, Roberto Rennes, teria um fenômeno denominado pressão antrópica, qual o fenômeno, Roberto? Demora um pouquinho, professor, porque tem que abrir o microfone. Sem problema. Foi aquela questão ali da erosão, ela é, em verdade, ela existe, é o fenômeno natural, mas ela é precipitada pela ação humana. E essa ação humana, vocês da área chamam de pressão antrópica, antrópica não é da ação humana? É, a gente fez, tá correto, pressão antrópica. O que a gente quer dizer com isso, porque, o que acontece, Roberto? Existe muita demanda de produção, né? Aí, outros colegas aqui, tem agrônomos aqui do grupo, sabem muito bem que há um grande desperdício, né, na produção agrícola. No passado, eu tinha um número que era 40%, que é semelhante ao mesmo desperdício de água, tá? 40% daquilo que é produzido acaba se perdendo em transporte, no processo produtivo, etc. Então, imagine, se você tem que aumentar a produção mundial para atender mais de 8 bilhões de pessoas e ainda por cima tem o desperdício, né? Então, assim, você acaba cometendo uma pressão, né, muito do homem, pressão antrópica, como você se referiu, nos recursos naturais. Existem alguns estudos que falam da capacidade de suporte do nosso planeta, né? Qual é a população que o nosso planeta poderia suportar, né? Eu já ouvi alguém dizer, eu nunca li nenhum artigo sobre isso, mas eu já li alguém falar que nós precisaríamos ter uns 3 planetas-terra para suportar a população mundial de hoje, só para você ter ideia, tá? Então, assim, é bastante complicado a nossa situação em termos de sustentabilidade mundial, tá? Bom, o Evanildo Lima, caso eu não possa assistir agora essa aula, ficará gravada, como poderia ter acesso, já falei aqui, a gente vai colocar no YouTube, vai colocar o link lá no WhatsApp, né? Vai ter dia, gente? Talvez, não sei, hoje vai ser mais curtinha a aula, mas talvez tenha dia que a gente dure aqui umas 2 horas, né? e às vezes as pessoas não conseguem ficar, já estou avisando, eu estou começando, então, daqui a pouco vai aumentar a intensidade aqui para você, tá? Não entendi. Alguém falou aí. Bom, Ana Carolina, Ivanilma, ele vai disponibilizar no Google Drive. na verdade, eu já mandei o link para todo mundo do Google Drive. Se alguém não conseguiu acessar, me mande lá no WhatsApp, em separado, para eu saber o que aconteceu. Teve alguém, por exemplo, que o e-mail que eu passei não conseguiu, aí me mandou um e-mail no Gmail, tá? Então, é bom que a gente já vai tirando essas dúvidas daqui. Patrícia Nascimento, no caso de gado, na área rural, a erosão é provocada com mais intensidade? Então, esse é um tema muito interessante, né? O que acontece de uma maneira geral nas nossas propriedades? Gabriela, está aberto o seu áudio aí. O que acontece normalmente em propriedades rurais, pelo menos aqui na minha região, tá? Há uma sobrecarga de animais em uma área. Então, vamos assim, usar uma linguagem bem tranquila, bem mais fácil. Uma área, você tem uma propriedade que cabe ali, sei lá, dez cabeças de gado. Aí você vai ali e coloca, você chega ali, tem 30, 40. Então, o que é mais comum a gente ver aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul, são áreas degradadas, pastagens degradadas. Por quê? Porque não se respeita a capacidade de suporte da quantidade de animais máxima que se deve ter. Então, por exemplo, qual é o ideal? Além de perguntar, qual é o ideal? Eu vou falar isso mais na frente, mas eu já vou adiantando. É você fazer um piqueteamento da sua propriedade. Você fazer piquete, você contrata ou pega assistência técnica em matéria de um zootecnista, que é o profissional mais habilitado para isso. Eu já fiz alguns projetos em parceria aqui em campus, aqui na região, com um zootecnista amigo meu. E aí você estabelece o quê? Piquetes. Então, o gado ali, e aí tem toda uma quantidade, tem tudo definido, você cria os piquetes e o gado vai, a cada dois dias, cada um dia, rotacionando naqueles piquetes de forma que quando ele volta ao primeiro piquete, nós vamos mostrar isso para vocês, fiquem tranquilos, aquela pastagem está recuperada e aí você não degrada a pastagem. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o problema não é o gado, o problema todo é o excesso, o manejo inadequado de gado nas propriedades rurais e que causa erosão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. mas está legal, estou gostando das perguntas, tá pessoal? Muito bom. O Ramires, o grande Ramires, está perguntando aqui, a erosão causada pelo respiro das gotas é o splash? Perfeitamente. Tem vários apelidos, né? Você encontra na literatura splash, você encontra salpique, você encontra gente e fica parecendo que é uma brincadeira, mas existem pesquisas que testam com simuladores de chuva o tamanho dessas partículas que são removidas, tá? Existem pesquisadores que trabalham com essa temática, tá? A gente vai mostrar aqui para vocês vídeos, imagens de simuladores de chuva, vocês vão entender bem isso aí. É isso aí mesmo, Ramires. O Reginaldo aqui, Bahia presente, ótimo, um abraço aí para o povo baiano, Adolfo, boa noite, Salpico, isso, Ramiro, Salpico, Ramiro. Bom, não entendi, deve ser que ele está falando o nome para alguém. Ah, Ramires, chamou Ramires de Ramires. A Carla, Souza, Carla, minha esposa, Wendel, abriu, não sei o problema, gente, não tem problema nenhum, ele está com um assinatório, de outra pessoa, o que eu estou pedindo é que não compartilhe isso com pessoas que não estão fazendo o curso, porque aí vai acabar tirando a vez, a vaga de alguém que queira entrar. a Carla, a Carla Souza aqui, ah não, antes, o Reginaldo, Rangel, perguntou, li recentemente um estudo realizado em 2004, um desmatamento da vegetação ripária, juntamente com a prática da agricultura intensiva, tem ficado em uma perda de 23 bilhões de toneladas de sódio por ano. Então, você já está adiantando a continuidade aqui do conteúdo que eu vou mostrar hoje, os números são assustadores mesmo, mesmo, tá? É isso mesmo. Essas estimativas, logicamente, ninguém vai ficar medindo tudo que é arrastado por erosão, tá gente? São montadas parcelas experimentais, eu vou mostrar aqui algumas para vocês, e aí são feitas estimativas em função das regiões, do processo de erosão, tá? Então, é verdade, Reginaldo. Patrícia Nascimento, o que fazer com as folhas que caem? Exemplo, mangueira. Pode se colocar nessa ala desprotegida para ajudar? Com certeza. Nós chamamos isso de cobertura morta. Você pode usar não só folhas de mangueira, você pode usar casca de café. A casca de café, inclusive, é bem interessante porque ela demora a se decompor, tem uma relação com carbono-mitrogênio alta. Você pode usar capim que você fez um corte. A coisa que eu queria pedir a todos, não queime matéria seca. Matéria seca não é para queimar, Matéria seca é matéria orgânica. Vocês devem usar para proteger o solo e aí vocês vão evitar erosão. Infelizmente, muita gente gosta de fogo, né? Adora meter fogo. Eu até vou falar que fogo, se bem conduzido, ele pode até ser positivo. Mas a gente nem, eu até evito de falar isso porque fogo hoje tem causado grandes prejuízos, tá? Então, Patrícia, folhas secas, sim, né? Se você tiver, por exemplo, um pomar, não varra as folhas que caem ali. Aquela bateria morta ali, ela acaba protegendo o solo. E aquelas folhas, né? Todo aquele material vegetal, ele com o tempo vai se degradar e vai acabar fornecendo nutrientes ao solo, né? As árvores, hoje eu, inclusive, estava gravando um vídeo para outro curso, as árvores têm uma função muito bacana, gente. A árvore é uma coisa fantástica, né? Não é só pela beleza dela, são os benefícios que ela causa. Não é aproveitar que a Patrícia falou de mangueira. Uma árvore, ela ameniza o ambiente climaticamente, ela pode ser usada ali como quebra-vento. As suas raízes extraem nutrientes em camadas profundas do solo e aquelas camadas, aqueles nutrientes acabam com as folhas que a Patrícia comentou sendo depositadas na superfície do solo. Então, de certa forma, o que ele faz? Ele pega o nutriente lá fora, lá embaixo, em profundidade do solo, usa para seu crescimento e depois disponibiliza no próprio solo e cria a famosa serrapilheira. então é um processo assim muito as árvores, a gente vai falar aqui de algumas alternativas para poder você conciliar a prática da agricultura, da pecuária e da floresta no sistema agro-silvopastoril ou agro-floresta. Então, essa é uma alternativa bem interessante, mas a gente vai falar isso mais à frente. Só estou adiantando aqui alguns pontos. A Carla Souza perguntou aí, falou assim, temperatura, matéria orgânica, vida e energia do solo. Aqui eu tenho um problema, são um solo quase 100% de areia. Esse é um problema muito sério. Eu estou aqui em São João da Barra, não sei onde você está, Carla, se você quiser falar, pode falar, mas aqui em São João da Barra, vamos dizer, quase 100% do município é areia. E aqui eu não sei onde você está, Carla, mas aqui é muito engraçado isso no campo, porque tem que se chamam de areia gorda, areia estéreo, tem tipos de areia. E aqui em São João da Barra tem uma região que é o 5º distrito onde foi construído o Porto do Açú, para quem conhece, muitas pessoas aqui conhecem, eles queriam desapropriar todos aqueles produtores rurais do 5º distrito que produzem machixe, giló, uma série de olelícolas que levam para o Ceasa no Rio de Janeiro. Só que eles já vivem isso há várias gerações e quase que essa comunidade de produtores rurais foi desalojada aqui por conta da ignorância, da falta de compreensão de que mesmo em solo arenoso eles conseguem incorporando matéria orgânica, fazendo irrigação, porque aí o ser areia, o lençol preático também fornece água, então com facilidade, eles conseguem viver e se manter e sobreviver com essa produção em areia. Mas é um gasto muito grande sim, mas existe alternativa. Professor, Vicente? Pois não. Pode falar. Oi, Vicente. Tudo bom? Tudo bem com você. No link de carro. Ah, você que é Carla Souza. Tá bom. Entendi. Aqui, eu estou em Diasdávila, na Bahia, região metropolitana. E aqui nós temos o solo muito, quase 100% areia. O lençol freático é alto. A história do município é por causa da água, né? E nós fornecemos água para Salvador e para a região metropolitana, mas tem muita empresa que fornece areia, tem muito areal. Então, a dificuldade de se plantar nessa área aqui é por causa disso. Água nós temos à vontade. o lençol freático é alto, então, cavou um pouquinho da água, mas também ela desce na mesma velocidade que se acha. Então, então, tem muita dificuldade. Aí, a importância da proteção do solo, né? Então, o seu nome, qual que é, que eu não guardei? Wendel. Wendel. É porque você estava Carla aqui, por isso que eu te chamo de Carla, tá? Wendel, olha só, duas coisas. Primeiro, produzir em solo a lenoso é possível? É, mas você tem que incorporar a matéria orgânica, né? Os produtores aqui usam muito aquela, não chega a ser o esterco bovino, eles pegam muito aquela raspa de curral, tá? E também, como tem cana aqui na região, eles usam também muito bagaço de cana morrida, tá? Eles compram caminhões, eles conseguem produzir, e sobreviver. E com relação à irrigação que você se referiu, que a água vai rápido, existe, né? A gente, eu tenho, minha formação, apesar de ser engenheiro que me ator, eu fiz mestrado na área de irrigação, aqui na UEMF, e a gente trabalhou com agricultura irrigada. Então, qual é a recomendação desses casos? Irrigações leves e frequentes. O leve é de baixa intensidade, frequente é você irrigar ali algumas vezes por semana. Aqui, eles usam mangueira mesmo. Alguns têm as pessoas, mas eles usam mangueira, tá? Fazem vários postos ao longo das áreas, as áreas são compridas e estreitas, e eles usam mangueira. Então, basicamente, são essas duas coisas. É trabalhoso? Muito! Mas eles conseguem sobreviver dessa forma aqui. É a mesma recomendação que eu te faço, tá? Agora, nessas áreas onde tem extração de areia, é mais complicado, porque aí, se tem algum nutriente aí, vai tudo embora. E além do fato que quando você faz a escavação, faz as minas ali, que a gente chama de areia, os areais, você acaba aprofundando muito e tendo a proximidade do lençol freático, tá? Então, também você precisa tomar cuidado com essas áreas aí, tá? Você pode perder toda a produção se o lençol subir, o rio ali teve uma chuva mais intensa, subiu, você perdeu tudo, tá? Ok? Eu tenho um pequeno sítio que é num antigo areal desativado. Entendi. Então, é um trabalhozinho aí para conseguir... Você deve ter comprado barato. Deixa eu continuar aqui para a gente avançar, senão a gente vai estourar muito tempo aí. Então, vamos. Patrícia Nascimento, bom saber a orientação que tive de recolher, colocar no saco de lixo e descartar na lixeira. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Está jogando fora um resíduo importante, que é o resíduo vegetal. Porque eu aqui moro numa casa, a gente aqui tem compostagem, tem minhocário, a gente... Eu só não armazeno mais resíduo orgânico, de cozinha, etc., porque eu não tenho espaço. Mas não faça isso. Aproveite esse resíduo, coloque aí numa cultura, ou deixa no chão da árvore. Ah, está sujo, né? As mulheres, principalmente, os homens também, tem uma mania, na roça, não sei se aí onde vocês moram, tem, de barrer, de deixar o solo bem lisinho, sem capim, o nosso, aquilo ali, quando chove, vira um sabão, né? E promove a erosão de forma forte ali. A Geisa... Pessoal, eu queria fazer uma fala muito rápida, o senhor me permite? Só estou seguindo aqui a sequência e a próxima é você, Gabriela. Só um minutinho, tá bom? A Geisa aqui perguntou, em relação à erosão de pequenas propriedades, percebo que a perda de solo deve ser passada para o produtor com uma perda econômica também, entre outros fatores. Corretíssimo. Eu acho que é a única forma de você sensibilizar as pessoas que é mostrar que ele está perdendo dinheiro, tá? E mesmo assim, tem gente que não acredita. Aí agora, a Gabriela Toledo, seu nome é conhecido. Vai, Gabriela, por favor. Conhecido, é, professor? Tudo bem? Tudo bem, professor. Como é que vai, Silvio? Eu quero primeiro agradecer o curso, né? Eu acho que tudo que a gente puder fazer para regenerar os ecossistemas é muito bem-vindo, né? E aí eu queria só refletir sobre o que é essa erosão, que é essa ferida, né, professor, que a gente está fazendo nas terras, e que ela só acontece porque a gente vem removendo os ecossistemas dos territórios, né? E o nosso desafio, enquanto habitante do planeta, é a gente conseguir produzir as nossas demandas, regenerando esse ecossistema. Então, o companheiro aí de Alagoinhas, né, vai ter que criar uma sucessão natural, começar do zero, fazer aporte, né, professor? E lembrar disso, que é uma ferida que a gente vai curar. E por que é importante a gente curar essa ferida? Porque a partir desse trabalho é que a gente vai regenerar o clima planetário. Porque as emergências climáticas, elas são uma expressão do clima da Terra com a perda do que sustentava a amenidade dele, que são os ecossistemas. Porque o clima do planeta Terra, ele co-evolui com a vida. E tem o professor Antônio Nobre do INPE que ensina isso para a gente. Então, a amenidade, o nicho climático, ele é constituído da presença de tudo que existe na biodiversidade do planeta e que inclui a humanidade. Só que a nossa humanidade, ela se expressou na história do tempo, né, e tem a Revolução Industrial, tem um monte de coisa que não dá para a gente falar agora, fazendo feridas. E o nosso desafio agora é reconstruir essas feridas. E nós temos que aprender com quem sabe fazer isso, que são os povos que viveram sempre nos territórios sem fazer as feridas, né, que são os povos originários, né, os indígenas, os quilombolas, e também através da nossa engenharia. E por isso que é muito importante o trabalho que você está fazendo, de trazer esse conhecimento público, assim, para quem quiser acessar. E acho que a gente tem que lembrar que nós, com esse trabalho e fazendo isso nos locais que nós estamos, nós estamos criando bolsas de regeneração do clima. Então, nós somos regeneradores do clima do planeta Terra. E essa é a nossa missão. Em qualquer área que a gente atue e em qualquer coisa que a gente use e aí vamos, então, transformar essas coisas tristes que são a erosão num território onde a terra está firme porque ela está sustentando a vida. Porque terra que não sustenta a vida fica ao léu, ao vento, e foge e vai embora. Obrigada, professor. É isso. Nossa, obrigado aí pela sua participação. Acho que você falou tudo aí. E a minha expectativa, eu até comentava, não sei se eu comentei com vocês aqui, mas eu comentava aqui em casa, eu estou oferecendo um curso de extensão muito porque eu acredito nessa proposta de combater o zão, de estar multiplicando esse conhecimento. e o que eu desejo muito é que cada um de vocês possa multiplicar as informações que a gente está apresentando aqui para vocês. É lógico que a gente pode cometer um erro ou outro, isso é natural, somos humanos, mas eu estou procurando fazer o melhor dentro da disponibilidade aqui. E quem me conhece sabe que eu tenho bastante atividade, não são poucas. Comecei hoje nove horas da manhã, tarde e noite, mas não tem problema, desde que a gente tenha um retorno aqui com vocês. Então, eu queria assim, agradecer suas palavras e dizer que o meu desejo é que cada um de vocês possa, no seu local, junto à sua comunidade, levar essa mensagem que a gente pretende passar aqui ao longo do curso. Bom, deixa eu continuar agora então aqui, porque tem que continuar com o conteúdo. O Carlos Freitas, colega lá do Instituto, do Campo Bom Jesus, do Instituto Fluminense, ele fala que é importante ressaltar sobre a chamada erosão solar, onde as temperaturas elevadas favorecem a desregregação das partículas no solo e, consequentemente, facilita a erosão hídrica e eólica. Com certeza, principalmente em regiões onde você tem ainda a presença de rochas, o aquecimento diferenciado e a rocha formada por minerais diferentes. Então, cada um tem um coeficiente de dilatação. Então, também, esse processo de degradação com a ação do sol, ele acaba provocando impactos, principalmente em regiões de presença de rochas. também de sol, mas muito mais de rocha que acelera ou ajuda a acelerar esse processo de erosão. De fato, não é o tema erosão solar. Não é... Eu, sinceramente, nunca vi nenhum trabalho que se dedicasse a esse tema. A gente fala um pouco sobre isso, eu estudo um pouco sobre isso, em geologia, geologia básica, não no ensino médio, mas isso mais na universidade. Mas, realmente, não é um tema que é muito falado. Podemos realizar compostagem? Com certeza. Se vocês quiserem, depois eu vou passar alguns vídeos, que além do conteúdo, a gente sempre passa vídeos aqui para vocês. o Wendel aqui, podemos realizar compostagem, eu acho que é o Wendel, não é o Wendel. O Carlos Freitas, por isso a importância da proteção do superfície do solo, sim, a radiação é um fator que provoca, não provoca só a radiação, ela acaba comprometendo a biota ali, os pequenos termos vivos ali, mas também ele aumenta o processo de evaporação da água do solo ou evaporação. Então, a proteção do solo com matéria morta, com cobertura morta, como as folhas da mangueira, da colega, vão ajudar também a impedir esse processo de evaporação. O Roberto Reis aqui, professor, os sedimentos que estão encontrando do Rio Paraíba do Sul, as ilhas no meio do Rio, não podem ser limpas com o aprofundamento do Rio do Rio? Então, existe aqui, por exemplo, aqui no Baixo Paraíba do Sul, muito a questão dos areais, só que os areais têm todo um processo de licenciamento para serem feitos. Eu até acho, sabe, Roberto, que eu particularmente tenho, defendo, que algumas áreas deveriam ser incentivadas à remoção de areia, e é muita areia. Por exemplo, em Campos, na cidade de Campos, tem um grande banco de areia que cria um problema sério na entrada de água nos canais aqui da Baixada Campista, e ele, inclusive, tem provocado o desvio do rio e comprometido a margem esquerda na região lá da terceira ponte, que nós chamamos Alapa. Infelizmente, a gente não tem tantos areais aqui para remover que a quantidade de areia é absurda. A Carla Souza, árvore, sombra, habitat de animais, proteção de nação de dimensão de temperatura. Árvore é uma coisa fantástica, gente. Eu acho que eu vou até incluir isso aqui no conteúdo para vocês. Eu fiz a revisão desse material, fiquei assim, acho que é porque eu fui lá em Sano e tinha uma árvore tão grande lá, antiga, não sei o que, tinha até uma sinalização, fiquei tão impressionado com aquilo, tão bom ver coisas boas. O Dagres aqui também faço compostagem em casa com os resíduos ovários. Beleza. E aí, a Geisa elogiando a Gabriela, que eu gostei também muito. Ficou bem legal, porque está gravado, não é, Gabriela? É bom que a gente pode propagar essa sua mensagem. Só levida, isso, primavera, bastante conhecido. Bom, vamos continuar aqui, gente, senão a gente não acaba hoje. São 21 e 11, e eu preciso avançar para a gente concluir o conteúdo de hoje. Aí, vamos combinar o seguinte, guardem as perguntas para o próximo encontro agora, porque agora, senão a gente vai acabar muito tarde. Mas ficou legal, gostei aqui da participação de todos. Continuando, a erosão hídrica no Brasil, como eu já disse para vocês, é a mais importante forma de erosão. O escoamento associado à erosão, transporta. partículas de sobra em suspensão, nutrientes químicos, eu chamo de nutrientes químicos, mas são produtos químicos, inclusive produtos sintetizados em laboratório, que somos negotóxicos, material orgânico, então toda a matéria orgânica que você foi criada, que levou um tempo enorme para ser formado ali, pode ser levado embora com um escoamento provocado por ter erosão, sementes defensivas agrícolas. E aí, só reforçando aquela questão que a Geisa colocou, isso aí causa um grande prejuízo para o produtor rural. As consequências, um prejuízo direto na produção agropecuária, então, muitas vezes, o produtor rural não percebe que está temerosão na propriedade dele, ele vai gastando mais adulto, então, aqui, esse é um processo que é lento e que vai mostrando esse prejuízo ao longo do tempo. Então, aí, a importância de outras coisas também, o produtor rural tem que ter um planejamento, tem que fazer conta, tem que saber o que ele está investindo na propriedade, tem que ver se está dando lucro, se está dando prejuízo. E aí, costumo dizer que quem tem propriedade tem uma amante, gasta mais do que um amante, vai gastando, vai gastando e não para de gastar. Então, hoje em dia, para você ter uma propriedade, você tem que pensar bem, porque para você manter uma propriedade, a responsabilidade é muito grande. Alguém vai dizer basta comprar ali e deixar e meter em fogo a sua propriedade é você que tem que responder por aquilo. Não são os outros, não, até você achar quem, tem que fazer registro, tem que fazer BO, ou seja, não é brincadeira e a lei está aí para ser cumprida. Então, propriedade rural tem que ser manejada, tem que ser protegida, tem que ser cuidada, não pode ser deixada, vamos dizer assim, sem o devido acompanhamento. Então, continuando, são prejuízos diretos na produção agropecuária, já falei, a poluição das nascentes dos recursos vírus, inclusive, estou ministrando o curso, ministrei o curso de nascentes, muitos aqui fizeram, e a gente falou um pouco sobre isso. O assoreamento de bananciais favorecendo a ocorrente de enchentes e escassez de água. Aqui os números, alguém colocou aí, não me lembro quem foi, colocou números aí de prejuízo, estão aqui alguns trabalhos, trabalhos publicados, tá, gente? Então, aqui, Marques, citado aí por alguns autores, informou que em 1949, nós já estamos em 2020, o Brasil já perdia por erosão laminar, que é um tipo de erosão que a gente vai falar aqui, cerca de 500 milhões de toneladas de terra. Para onde vai essa terra? Vai para dentro dos rios, vai ser transportado, então, só para registro. Areia de praia, nada mais é do que areia, sedimento, transportado pelos rios e que são depositados nas praias, tá, pessoal? Então, é daí que vem, vem das bacias litográficas, tá? Então, aí, mostra aqui esse parênteses como que se chegou a esse número, tá? No Paraná, a erosão hídrica do solo é o principal problema relativo aos recursos naturais, em média, há uma perda anual de 15 a 20 toneladas, por hectare por ano de solo em áreas intensivamente mecanizadas. Que áreas são essas? É o chamado agronegócio, tá? Nós temos áreas que foram comprometidas em termos de produção por conta do uso intensivo, sem se preocupar na manutenção da qualidade desse solo, tá? Então, as perdas aí de nutrientes anuais significam lá no Estado do Paraná, isso é uma estimativa feita por esse autor aí em cima, na ordem de 250 milhões de dólares, tá? De prejuízo que são alcançados com práticas inadequadas aí, provocando a erosão hídrica do solo. E aí, qual que acontece? Eu não sei se tem alguém aqui no Paraná, tá? O problema do Paraná é justamente o fato de ter solos riquíssimos, mas que são altamente suscetíveis ao processo de erosão. Então, assim, são solos que são, sofrem com facilidade o processo de erosão e, portanto, lá existem uma série de, vamos dizer, procedimentos políticas para controlar esse processo erosivo, tá? A gente vai mostrar algumas fotos aqui para vocês. Aqui no estado de São Paulo, esses dois autores bastante conhecidos na área, eles informaram que a erosão hídrica atinge ou provoca mais de 194 milhões de toneladas de terras certas, né? Que são perdidas aí no estado de São Paulo. e desses 194, 48 milhões de toneladas cheias mananciais, provocando assoreamento e poluição. Nós sabemos que o estado de São Paulo, principalmente a região metropolitana de São Paulo, tem grande dificuldade de abastecimento, tanto que já até fez uma transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul. Esse é um dado interessante, né? Para cada 10 quilos, para cada quilo de soja produzido, nós temos uma perda aí ou uma produção de 10 quilos de solo. Para cada quilo de algodão produzido, nós temos uma perda de 12 quilos de solo. Então, vejam, é lógico que isso aí não é de uma maneira imediata, né? Ao longo do tempo, tá? De um ciclo de produção. Então, vejam, e só para lembrar que a soja é, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe do agronegócio brasileiro. Imagine, então, o prejuízo que nós temos em função do cultivo e da prática aí da monocultura da soja. Então, os prejuízos são tremendos, tá, pessoal? Principalmente com relação à erosão. Então, aqui é uma imagem aqui do mapa do Brasil, que está mais em vermelho. São áreas mais degradadas, mais erodidas. E o que está mais em amarelo são áreas mais preservadas, né? Então, só para lembrar, no passado, o nosso celeiro, né, de produção do Brasil era o sul. Vejam que, à medida que o tempo foi passando, essas áreas foram sendo abandonadas, principalmente pelo agronegócio. Hoje, o agronegócio que ele está no centro-oeste, mas ele já começa, já começa, há um bom tempo, começa a fazer pressão nas áreas na Amazônia legal, tá? Então, por exemplo, esse último marcado aí é Rondônia. O time lá em Rondônia fica apavorado. Rondônia é um grande estado desmatado, para quem não conhece. E lá, o que tem de gaúcho, nada contra os gaúchos, tá? Se tiver gaúcho aí, tranquilo, tá, pessoal? Mas eu quero dizer que eles subiram, né? Seguindo o agronegócio e estão lá instalados já na Amazônia legal. Então, você tem também no Acre, você tem também no Pará, né? Então, assim, há uma pressão muito forte nessas áreas amazônicas, quando um caminho, primeiro, assim, trilhado, é trabalhar a produtividade nessas áreas já exploradas, mas de forma sustentável, tá? Aqui, em termos de mundo, o que está em verde aí é, nesse mapa MUD, desculpem aí a qualidade, mas a publicação, vem com essa, o mapa da publicação, vem com essa qualidade aí. Aí, depois eu entrei no link para tentar pegar o artigo original, descobrir que tem que pagar em dólar para conseguir o artigo original para, desculpem, mas aí também não dá, né? Então, eu usei aí essa imagem mesmo, mas dá para a gente ter uma ideia que no Brasil já está mapeado mundialmente aí o processo de erosão, principalmente ali no centro-oeste e no sul e nas regiões aqui mais povoadas, também na América do Norte, Estados Unidos, que também é um grande produtor agrícola, né? Nós temos também naquela região que eu referi, né? Que é chamada Sahel, né? Que é o sul do Saara, então também o processo de erosão hídrica está bem avançado. Essa região aí na Índia, pegando ali a Ásia, e aí o que acontece nessa região? É a grande densidade populacional, né? Ali é a maior concentração no mundo de pessoas, né? Então, acaba que também a produção tem que ser mais intensiva, desprotegendo mais o solo e causando esse processo de erosão. Aqui no Brasil, eu gosto muito de usar esse evento, né? A gente fala, a gente fala muito, ah, comprometendo o reservatório, os cursos d'água, né? O exemplo aí da Itaipu, né? Eu sei que a Itaipu é uma obra fantástica, enorme, é um empreendimento aí entre Brasil e Paraguai, é muito interessante lá, se alguém não foi, tiver a oportunidade de conhecer, faça isso, né? Não vá só para fazer compras lá no Paraguai, mas também para conhecer Itaipu, eu acho que até tem visitas lá guiadas, né? Você pode entrar com ônibus, rodar aí toda essa área e só uma curiosidade, né? A gestão lá é dividida entre brasileiros e Paraguai, né? Tem um diretor geral Paraguai e brasileiro nessa unidade e lá tem um problema sério de erosão hídrica. O reservatório lá, que é o reservatório de água, ele tem que estar em condições para poder gerar energia, né? No passado, inclusive, era a maior usina de elétrica do Brasil. Hoje em dia não é mais a principal, tá? que gera energia. Então, esses autores aí, Barro e Silva, eles já identificaram problemas nos cursos d'água e reservatórios de água, a redução de capacidade do armazenamento em reservatórios, a redução do potencial de energia elétrica. Imagina uma obra que custou milhões de dólares aí e que no futuro a geração de energia acaba inviabilizando o negócio, né? Então, esse processo de erosão acontecendo na bacia do reservatório pode provocar o assoreamento e comprometer essa produção. E, com isso, nós temos também a elevação dos custos de tratamento de água, o desequilíbrio do balanço de oxigênio dissolvido, que aí acaba comprometendo toda a biota, Todos os seres vivos ali na água, prejuízo com o crescimento de macrófitas. Eu vou mostrar para vocês em outros momentos, imagens aqui de reservatórios no Rio Paraíba do Sul, onde você não consegue nem ver a água, só vê macrófitas, que são as vegetações aquáticas, porque elas tomam tudo, tá? o aumento de custos de dragagem, aí uma solução são as dragagens, mas, assim, é muito complicado. Então, o exemplo de Itaipu, está aí uma imagem do sistema de geração de energia, mas eu já chamo a atenção do tipo de solo que tem na região. Já dá para ver só para essa imagem que os solos são bastante suscetíveis ali, principalmente quando se fala em horizonte C. que são as camadas de solo. Isso aqui é um trabalho que foi desenvolvido lá na bacia, esse azul aí no meio, pessoal, é o reservatório. Lá embaixo é a foz, é a barragem, é a hidrelétrica que gera energia e aí esse é um modelo chamado Rusler, que é um modelo de predição de erosão do solo. Então, na verdade, isso aí é o quê? Isso aí é para fazer uma previsão se aquela bacia é mais ou menos suscetível ao processo de erosão. Então, ele tem uma escala ali, que vai do verdinho até o preto. mas se a gente observar essa imagem, nós podemos constatar que nós temos o quê? Mais pontos ali do modelo que são vermelhos, ou seja, alto e muito alto o processo ou suscetibilidade ao potencial erosivo. Ou seja, essa bacia lá no qual faz parte o reservatório de Itaipu é propenso a esse processo de erosão que pode comprometer a geração de energia no futuro com o assoreamento do reservatório. É uma imagem bem interessante. Nós já estamos indo para o final de hoje. A erosão hídrica começa, nós vamos voltar a detalhar mais isso, começa a coincidência das precipitações. Daquilo, do total do volume que é precipitado uma parte, ela é interceptada pela vegetação, então se você tem uma área, uma propriedade, uma fazenda, com cobertura vegetal, parte acaba sendo retida pela, parte da água de chuva acaba sendo retida pela vegetação. Então a gente chama de interceptação pela vegetação. O restante vai acabar chegando ao solo, provocando no primeiro momento o que? Um umedecimento desagregado do solo. Então vamos imaginar, o solo está feio, aconteceu uma chuva, quando a água da chuva toca nesse solo, ele quebra as forças de coesão das partículas. Então o solo fica, à medida que a chuva vai continuando, o solo fica solto. Então cada vez mais ele fica sujeito a quê? A ser transportado. Então a água de chuva molha, distreende aquelas partículas e aí eles ficam suscetíveis a ser transportados. se a chuva continuar acontecendo e ficar intensa, fatalmente esse sedimento será transportado. Então, com a continuidade da ação de chuva, ocorre a desintegração dos agregados, que é o splash, o salpico, o salpico, ou seja, que são aquelas partículas menores. a quantidade de sol desestruturado aumenta com a intensidade da precipitação, nós vamos falar aqui sobre chuva depois com mais cuidado, com a velocidade e aquilo que eu falei lá atrás, o tamanho das gotas também, porque eu tenho certeza que todos vocês já viram que há chuvas e há chuvas. E algumas chuvas têm gotas maiores e tem chuvas com a gota mais fina. Isso também faz diferença, tá? Porque uma chuva com gotas maiores causa mais erosão, o processo mais intenso de erosão. Então, continuando o processo, esse processo acaba liberando partículas, essas partículas soltas acabam ocupando espaços vazios na superfície do solo e aí acaba acontecendo um chamado fenômeno que nós que a literatura chama de selamento ou encrostamento superficial. E esse selamento, às vezes eu comento isso, alguns aqui já já me ouviram comentar, muitas vezes a gente tem aquela prática lá no campo de pegar ali, depois de uma chuva, pegar aquelas capinhas que são formadas ali na superfície do solo, principalmente em solos tombados, que foram gradeados. Aquilo ali é o chamado solamento encrostamento superficial. Aquilo ali é muito, ele causa um dano muito grande porque ele impede a infiltração de água no solo e promove o que? O escoamento superficial. Essa imagem aí que eu coloquei, ela mostra bem isso. Então, mostra o que? Mostra uma lavoura, talvez seja, não sei se é feijão, mostra uma lavoura ali e ali o que está acontecendo? O escoamento da água de chuva. Naquele escoamento, aquela cor ali é justamente porque está transportando sedimentos. Aqui tem uma coisa que é interessante e é que são as estradas. É uma outra coisa também que a gente vai falar aqui que as estradas rurais são grandes vetores de produção de erosão. E aí também a gente deve ter cuidado, tomar alguns cuidados aí. Tem uma série de técnicas que a gente vai estar falando aqui. Bom, essa água que fica ali na superfície do solo acaba impulsando nas depressões da superfície e em algum momento, quando todas as poças estiverem ocupadas, começa a acontecer então com a intensidade de chuva e com a e essa intensidade ficando superiores que o tempo ou a que a imputação acontece para o solo, você começa então um processo de escoar a água na superfície do solo que está representada nessa forma. E associado a esse escoamento, nós chamamos de escoamento isso, essa água que corre sobre o solo, transporta o quê? Como já foi falado, partículas de solo e uma série de outros nutrientes, agrotóxicos, etc. Adubos, né? E essa velocidade do escoamento superficial, ela só vai, a deposição desse segmento só vai parar quando sua velocidade parar. Então, é um processo muito dinâmico que acontece na natureza, né? Principalmente com a intervenção do homem. Bom, então nós concluímos o conteúdo de hoje eu repito, eu vou colocar essa apresentação no Drive, o vídeo eu vou colocar no Drive, vou colocar no YouTube também para que vocês vejam. Coloquei algumas referências aí para vocês, né? Que o legal é o seguinte, pessoal, não vamos nos enganar, só assistir aqui o conteúdo, ele não será suficiente se alguém quiser se aprofundar, né? José Natal sabe o que eu estou falando, Adolfo, tem que correr atrás. Então, vocês podem baixar esse material, dar uma estudada, é um tema assim, bastante interessante, pelo menos eu acho, né? E eu estou colocando aí todo o material para que vocês inclusive tenham acesso via internet, então não precisa nem comprar nada, tá? Então, os três primeiros, os dois primeiros é da FAO, eu dei algumas informações aqui hoje, o da Cate também está na internet, que é o material que a gente vai usar bastante aqui, aí nós temos outras referências para quem quer se aprofundar em recursos índices, né? A publicação da hidrologia aplicada, esse material é muito bom, esse um, dois, três, quarto material, e ele está disponível na internet também, no curso da ANA, tá? É feito lá, para o pessoal em São Paulo, é um material muito bom, tá? Quando vocês vão ter o acesso a esse PowerPoint, vocês podem entrar ali, tem três unidades, é muito bom esse material, de boa e excelente qualidade, tá? O material seguinte também, é um curso da ANA, tem bons materiais ali, agora, do de Prusk para baixo são livros que, para quem puder, quiser, desejar, pode adquirir, né? Quer se aprofundar mais nesse sistema de recursos índices, que é o Conservação de Aves Solo, o Spelling, para quem é de Minas Gerais, é um, o Von Spelling é um autor bastante conhecido, ele tem essa produção aí, produção, a qualidade de água, tratamento de esgoto, tem uma parte de qualidade de água, então, foge um pouco de conservação de água e solo, mas é um material excelente, e o Tucci aí, Tucci, ou Tucci, ele é a ideologia considerada a bíblia, aí, para quem quer se aprofundar, quer aí, está estudando na área, né? É um material aí importante aí para consulta, para quem deseja trabalhar. Coloquei esses três aqui em destaque, Neymar, que é vice-lovenso, sabe, essas aí são publicações do professor Fernando Falco Cruz, mas podem ser adquiridas para quem quiser, eu não sou autor de nenhum deles aí, não, tá, pessoal? Eu estou sugerindo porque eu tenho esses livros, tá, eu comprei. Vocês podem adquirir isso aí por internet, na editora UFV, tá? Então, tem esse livro, Conservação de Solo e Água, muito bom, tá, recomendo. O Hidros é um sistema, né, de dimensionamento, é, de, 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 de metodologias aí para conservação de água e solo, o Escolamento Proficial é uma publicação só sobre o Escolamento Proficial, ou seja, cada tema desse que a gente está falando, tem pesquisadores que se dedicam à temática, tá? E aqui alguns links para vocês, eu sempre comento que esses links aí são sugestões aí de links oficiais, tá? O link da Agência Nacional de Água, que hoje não chama, mudou até o nome, Agência Nacional de Água e saneamento, falei de novo, o marco de saneamento mudou, aumentou as atribuições da ANA, o INEA é um órgão ambiental aqui do Estado do Rio de Janeiro, é, mas tem muito material, muitas publicações interessantes, tá? Então, recomendo que vocês visitem lá para quem não conhece. O CEIVAP é o Comitê de Bacia do Baixo, do, de, de integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul, a BRH é a Associação Brasileira de Recursos Ídicos, nós temos aí, é, muitos desses livros, inclusive aquele que eu citei, o TUT, é, vocês podem adquirir aí nesse site, o, tem o site aí do Conselho Nacional de Recursos Ídicos, tá? Vocês podem visitar também que tem uma série de informações relevantes aí na área de recursos ídicos, o site do Ministério do Meio Ambiente, é, o site aí Brasil das Águas, é também bem interessante, é, tem algumas, umas informações aí interessantes, sites aí do Inemete, Rede das Águas, o site aí da UFV, do Grupo de Pesquisa de Recursos Ídicos, né, que eu tenho a honra de participar, aonde tem uma série de publicações e aplicativos, alguns a gente vai mostrar aqui para vocês, tá? Mas a gente vai repetir isso aí. E aí eu coloquei por fim o site do Conselho, do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, né, que é o, o comitê que eu atuo aqui, como conselheiro e como diretor, é, aonde eu participo. É, por fim aí, eu também estou indicando para vocês, vocês, tem bastante trabalho, né? Eu vou começar no teste, cobrar coisas aí que estão nesses vídeos aí, nesse material, para ver se vocês estão consultando, tá? É, então aí eu, eu, eu busquei alguns vídeos aí para recomendar para vocês, a maioria é da Embrapa, tá? Então, manejo de conservação de solo e água, são vídeos curtos, tá? Mas são bem interessantes. Tec de conservação de água, de solo e água, dia do campo da TV, é uma reportagem, mas ficou bem legal, água e solo, manejo de solos e benefícios para imputação de água no solo. Ou seja, eu estou, eu, toda, toda a nossa encontro, a gente vai estar indicando esse material para consulta de vocês, tá? Pessoal, então é isso por hoje. Eu vou, eu vou, vamos combinar assim, já são nove e quarenta, quase dez horas da noite, né? Muita gente já saiu, mas até porque vai ficar gravado, mas eu prometo que na aula que vem, eu abro com perguntas dessa aula. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar fazendo perguntas no chat aqui, como a gente fez hoje, tá bom? Eu queria agradecer a todos, espero que vocês tenham gostado, estou fazendo o meu melhor aqui e até a próxima aí. Depois eu vou mandar os links lá para vocês, do vídeo, do material, lá no WhatsApp. Então, melhor forma da gente se comunicar no WhatsApp, tá bom? Grande abraço para todos e boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas. Até a próxima. Boa noite. 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 Obrigado.